Música Uau Meu Deus do céu Meu Deus, Fernando, a gente viu? Olha Olha a força da água de uma hora pra outra, né? Jesus Cristo Sai daí! Sai daí! Sai daí! Você acha que eles vão sair? Olha aqui o barco! Tem um barco ali, mãe, que viu? Sai daí! Olha aquilo! Do nada! Meu Deus! Tem um aqui que dá um pouquinho Foi do nada! Gente, que perigo! Olha aquilo! Meu, que perigo! Que perigo, mano! Um segundo, não dá tempo de fugir! Olha aquilo! Tinha um barco lá! Tinha um barco lá! Olha isso! Meu Deus! Não, é coisa de... Nossa! Que horror! É coisa de louco mesmo! Nossa, é aquele barco que ficava lá embaixo! Eu não vi isso saindo! Eu não tinha visto! Eu não tinha visto! Não, aquela outra que a gente foi, que o barco entrou bem embaixo! Se acontecesse isso, já é! Gente, é muito poderoso esse negócio! Gente, é muito poderoso esse negócio! Passar! Obrigado.